Você já ouviu falar no Unigui? O Unigui é um framework muito interessante para você que de repente quer migrar uma aplicação que você tem em VCL para o ambiente web. Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre o Unigui e as possibilidades que ele te fornece. Beleza? Então vamos para o vídeo. O Unigui é um framework que estende o desenvolvimento de aplicações desktop para web. Ele possui uma gama de componentes exclusivos semelhantes ao desenvolvimento do VCL. Então aqui você vai estar encontrando por exemplo um Edit, um Label, um DB Grid que são componentes já conhecidos da arquitetura da estrutura do Delphi. Muito assemelhados a como eles funcionam no VCL propriamente dito. Isso facilita o desenvolvimento para aquele que já está acostumado com o ambiente, com a estruturação do VCL. E com poucos ajustes você pode migrar a sua aplicação literalmente para o ambiente web. Semelhante por exemplo ao IntraWeb, toda aplicação que você cria em Unigui você pode convertê-la para uma aplicação Standalone. Isso é, ele possui um executável que você tem um controle sobre ele. Você pode converter ele também para uma aplicação Zap, ou seja, ele segue a mesma metodologia. Só que ele vai ser transformado em uma DLL e você tem que procurar servidores de hospedagem que reconhecem e te dão esse benefício para poder executar aplicações em DLL. Por último você também pode converter a tua aplicação em Windows Service e tua aplicação feita em Unigui ele vai funcionar como serviço do Windows. Assim caso você precise que o servidor que você utiliza precise ser reiniciado, assim que ele voltar a inicializar o teu serviço, a tua aplicação em serviço também inicia automaticamente. O Unigui também tem uma forte integração com uma formwork de JavaScript chamada SenchaJS. Ela foi criada para basicamente dar uma nova roupagem a componentes que a gente já está acostumado aí, como DB Grid, como Lista, como de repente Checkbox, Botões. Ele pega esse visual desktop e transforma para uma coisa mais moderna. Inclusive ele também está otimizado para caso você crie a tua aplicação em Unigui e queira de repente utilizar isso em dispositivos móveis. Ou seja, a estrutura de reciprocidade também funciona com o SenchaJS. Eu vou estar passando aqui para a tela do computador, a gente vai estar dando uma olhada mais de perto na prática de como é que funciona aqui no DLL o Unigui. Beleza? Antes de a gente passar para a tela do computador, eu vou te pedir, deixa seu like aqui, ajuda o canal a crescer ainda mais, porque quando você deixa seu like, você está falando para o YouTube que esse vídeo deve ser propagado e divulgado para mais pessoas. E como eu sempre digo, conhecimento transforma. Se você quer ter um país onde as pessoas são transformadas pelo conhecimento, você deixando seu like vai estar fazendo essa força e ajudando muito esse canal. Então, deixa seu like, não curta nada, é de graça e é rápido. Chega de papo, então eu vou passar aqui para a tela do computador e a gente vai estar entendendo um pouco do funcionamento. Beleza? Então vamos lá. Beleza, estou com o nosso DELF aqui, nosso famoso RAD Studio. E eu já estou com a aplicação criada aqui em Unigui. Você percebe que ele tem muito do VCL aqui. Eu posso dizer que também tem um pouco do Firemonkey, mas vamos corresponder aqui para Windows. Geralmente, isso aqui está mais parecido com a aplicação VCL do Windows do que do Firemonkey propriamente dito. Então, semelhante ao Intraweb, se você acompanhar um pouco dos vídeos de Intraweb que eu trouxe aqui para o canal, você vai perceber que segue muito uma estrutura do Intraweb. Não vou falar que é parecido, mas é do seguinte modo. O Unigui tem os seus componentes exclusivos, então você vai estar utilizando os componentes do Unigui. Você não pode utilizar os componentes do VCL em uma aplicação do Unigui. O mesmo acontece com o Intraweb. Você vai estar utilizando os componentes do Intraweb para uma aplicação em Intraweb. Então, o próprio Unigui tem a sua cota de componentes, né? E dependendo da versão que você está instalando aí, você também vai ter acesso a componentes para o Mobile. É isso mesmo. Existe uma diferença de você criar uma aplicação Unigui padrão, que a gente chama de Standard, e uma aplicação para o Mobile é diferente para o Unigui. Existe essa diferença, tá certo? Então, geralmente, como todo e bom, um velho passo a passo, para você colocar um componente aqui no seu projeto, você digita aqui o nome do componente, né? Nesse caso aqui, na minha versão, eu estou utilizando a versão Rio. Eu já instalei o Unigui aqui, tá? Esse aqui é um vídeo mais de overview e ver o funcionamento. A gente está dando meio que uma pincelada por cima do Unigui, ver o funcionamento dele. E vídeos mais práticos e mais objetivos a gente traz conforme vocês vão querendo mais. E a gente vai estar trazendo e colocando mais conteúdo em cima desse assunto. Beleza? Se eu descer aqui na minha paleta de componentes, eu vou estar encontrando o Unigui Standard, que basicamente isso aqui é a paleta padrão de componentes do Unigui. Então, se eu clicar aqui, ele vai estar trazendo muitos dos componentes semelhantes aqui do próprio VCL. Isso é um Edit, tem um Edit aqui, tem um Label, tem um Memo. E um componente muito especial aqui, que eu sei que vocês... que eu sei que vocês programadores de VCL utilizam muito, é o famoso DB Grid. O DB Grid tem uma versão aqui muito bacana, muito semelhante à versão nativa do VCL. E o bacana é porque ele já vem com paginação, né? Uma dificuldade aí para quem utiliza a IntraWeb, que tem que fazer algumas manipulações com CSS, HTML, eu tenho mesmo JavaScript, o DB Grid do Unigui, ele já vem com paginação. Então, eu já coloquei uns componentes aqui, como você pode perceber, e aqui eu tenho um botão e tem um Edit. Nesse botão, o que é que eu fiz? Eu coloquei simplesmente um Show Message nele. Se eu clicar aqui nele, se eu for aqui em Eventos, aqui no próprio botão, no próprio código dele, você vai perceber, você vai perceber que eu tenho aqui um Show Message que não muda nada de FireMonkey e VCL, não muda absolutamente nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar compilando esse projeto aqui, que na verdade de certo modo já está compilado, mas eu vou estar compilando aqui novamente para vocês, para vocês verem o comportamento dele aqui nativamente, beleza? Beleza, o meu programa compilou, o Firewall apareceu aqui para mim. E vocês perceberam uma pequena diferença, que se você acompanhou os vídeos de IntraWeb, você pode ter percebido essa diferença. Se você não acompanhou, eu vou te falar dessa diferença agora. Geralmente, quando você compila uma aplicação IntraWeb, surge já para você o executável na sua cara, ele já abre para você aqui, que é a versão Standalone. No caso do Unigui é um pouco diferente, ele já abre na área de notificação aqui, olha aqui, se eu der um duplo clique, ele vai estar abrindo aqui para mim, obviamente. Aí você pergunta, beleza, mas abriu aqui o gerenciador, mas a aplicação em si não abriu. Isso, porque no caso do IntraWeb, a gente já tem um atalho para a gente abrir o navegador de cara aqui na aplicação. No caso do IntraWeb, a gente pode utilizar o seguinte modo, você vai aqui em Manager, em Server Monitor, ele vai estar abrindo aqui as estatísticas do monitor, mas para você abrir de fato a tua aplicação, você precisa abrir o seu navegador, obviamente. Eu vou estar abrindo aqui uma nova aba, e ele utiliza a porta 8077. Nesse caso, como eu estou utilizando uma máquina local, então eu digito o seguinte, localhost 8077. Se eu der um Enter aqui, ele vai estar abrindo a minha aplicação, que é aquela que eu montei. Tem um form lá, e tem dois componentes, que é um Edit e um Botão. Lembrando que o Botão, ele está para fazer um Show Message, então a gente vai estar vendo aqui o comportamento dele. Beleza, minha aplicação abriu, que você pode perceber, parece muito com a cara de um Desktop, entre aspas, né? Mas, claro, isso aqui a gente pode configurar sem nenhum problema. Então, se eu der um clique aqui, ele mostrou para mim um Show Message muito bacana, e muito do que eu fiz aqui, você poderia replicar muito bem no VCL, e com algumas alterações, você deixaria esse funcionamento aqui na sua aplicação. Beleza? Esse aqui foi um vídeo curto, um vídeo bem breve, mostrando um pouco do Unigui, uma tecnologia que já existia há muito tempo, e que apareceu nesse momento aqui no canal. Beleza? Você quer aprender mais do Unigui? De repente, você quer colocar vídeos na sua aplicação aí, na web, utilizando os conhecimentos de OVCL. No Unigui, já pensou em colocar vídeos na sua aplicação? Outra dica, já imaginou isso aqui funcionando no smartphone? Porque, como eu falei para você, o Unigui tem a sua biblioteca exclusiva, onde você vai utilizar uma aplicação para funcionar em desktop, mas se você perceber uma coisa, isso aqui não está responsivo, tá ok? Por quê? Porque existe um pacote exclusivo de componentes para o desktop, propriamente dito. Sim, vai funcionar na web, mas não está responsivo. Então, esses componentes aqui, padrões que o Unigui fornece inicialmente, não são responsivos, mas ele tem uma outra paleta de componentes que fazem basicamente a mesma coisa, só que essa outra paleta de componentes, eles são sim responsivos. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui, se eu der um F12 aqui para inspecionar a página, que é geralmente um mecanismo, a ferramenta que a gente utiliza para verificar se a página é responsiva ou se não é, se eu utilizar esse atalho aqui, para eu emular um dispositivo, perceba que a minha aplicação não está responsiva, entendeu? Ele não está responsiva, ele vai ficar dessa forma aqui, porque esses componentes padrões do Unigui foram pensados para funcionar em um desktop, ok? Só que, se a gente voltar para o nosso Delphi aqui, o próprio Unigui, deixa eu voltar até aqui na conforme, o próprio Unigui tem uma série de componentes que é o Mobile Standard. Olha só que bacana, então são componentes pensados para o ambiente mobile, ou seja, são responsivos. Você quer ver o funcionamento desses componentes aqui na prática, mostrando para vocês como é que funciona? Você também quer ver vídeos no seu site ou na sua aplicação com o Unigui? Isso é possível de fazer porque eu já testei antes. Se você quer saber como é que faz isso, como é que utiliza essas tecnologias aqui, você precisa dar um like nesse vídeo se você ainda não deu e se inscrever nesse canal para você não perder esses conteúdos, beleza? E se você quer ver mais conteúdo sobre Unigui, comenta aqui abaixo, deixa sua dúvida relacionada ao assunto que eu vou estar comentando aqui e trazendo um vídeo caso seja de interesse de muitos e se eu achar também muito interessante para trazer aqui, beleza? Lembrando que toda semana tem enquetes aqui no canal, na aba de comunidade, eu faço algumas perguntas ali sobre a rotina do desenvolvedor, o que você faz, qual tipo de aplicação que você geralmente trabalha. Participa que toda semana tem uma pergunta legal para você, beleza? Vou ficando por aqui, bom final de semana para você e até a próxima.